A dança do jacaré 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 Fala pra cá, que é o meu amor de mim assim Então, um beijinho, que não é um pouquinho Depois da mão pra mim Apesar de acreditar Eu não me ensino no céu A dança de fogo Que é o meu amor de mim, sabe dançar É, fala pra lá, quer, fala pra cá Tem voa no ar assim E sobe um pouquinho, que desse um pouquinho Depois da mão pra mim Apesar de acreditar Eu não me ensino no céu Eu vou te dar uma criança, eu quero ouvir quem sabe eu só Rebola, bola, rebola, pega a face, uma careta assim Eu não vou te dar uma cabeça, que eu vou te dar uma caminhada A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola, bola, rebola, pega a face, uma careta assim Me deixa o raro do meu lado e faz a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola, bola, rebola, pega a face, uma careta assim Me deixa o raro do meu lado e faz a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola, bola, rebola, pega a face, uma careta assim Me deixa o raro do meu lado e faz a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola, bola, rebola, pega a face, uma careta assim Me dá um beijo, me deixa o raro do meu lado e faz a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, pega, bola pra cá e voa no ar assim Me chega um pouquinho e desce um pouquinho Depois dá a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, pega a face, uma careta assim Me dá uma botinha, essa mão de cabeça, me faz a mão pra mim E aí você amei Tá lindo, 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 lindo Obrigado.